Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, prontas para aprender a fazer essa belezura, olha que laço lindo para poder estar brincando com as cores e ele não é grande, tá? Ó, a medida dele, pronto, com as pontas, tá? Ficou de 14 centímetros, sem as pontas ele ficou 11 centímetros por causa do lacinho da lateral. E muito fofo, gente, olha como tá colorido, e dá para fazer ele bem quente também, ó, bem leve, bem lindo, olha que encanto, dá para aproveitar bastante. Então, vamos lá, pegar essa dica agora, aqui no canal, vou estar usando um aplique aqui, eu já deixei ele preparado com um pedacinho de feltro atrás. Já fiz os dois lacinhos laterais, é opcional com a fita número 5, tem essa dica, usei o gabarito 6, tá? Eu vou deixar essa dica de acabamento, o link na descrição do vídeo e no comentário topo, tá? Deixei também a parte do acabamento, a base, que eu dei junto com essa dica aqui, tá? Você vai encontrar essas duas dicas no link, o lacinho da lateral e a base. Isso aqui é para o vídeo não ficar longo, até porque eu uso esse acabamento na maioria dos laços. Usei gabarito de 11, tá? E para o amora invertido, eu estou usando dois pedaços de fita para cada lado, que é na medida de 31 centímetro, tá? Então, ó, número 9, 31 centímetro. As cores aqui, essa fita aqui é importada, você encontra lá na pintando e bordando. A sand branca e a rosa é a 12, tá? Vamos precisar para o laço de cima, dois pedaços da fita número 9. Esse daqui, de 24 centímetro, tá? Não selei as pontinhas, vocês vão ver o porquê. E dois pedacinhos da número 9 também, ó. Sand na medida de 20 centímetros. O bico de pato, eu já encapei ele com a fita número 2, eu vou usar o 6,5, tá? Já está encapadinho. E a fita número 2 para o acabamento do meio, gente, tá? Esse detalhe que eu fiz com a fita número 2 importada, você também encontra no site, na pintando e bordando. Tanto no site, como nas lojas físicas, tá? Então, vamos embora para o passo a passo. Então, começando com o amora invertido, o pedaço de 31 centímetros, tá? Você sela as duas pontinhas. A parte de fora é essa fita estampada aqui, ó. E a parte de dentro é a branca. Dobrar o meio, colocar um alfinete segurando, tá? Vou pegar esse lado aqui e vou fazer essa marcação. Você pode também colocar um alfinete, se preferir. Feito isso, gente, ó, com a parte que vai ficar para dentro, a gente deixa ela para cima, faz isso aqui, ó. Eu vou trazer a marcação bem aqui, tá? Eu quero o meio. Agora, eu boto um alfinete aqui para me apoiar e vou conferir ali se eu coloquei no meio. Então, eu pego esse alfinete, segurando dessa forma aqui. Eu pego esse alfinete e trago aqui. Só que isso aqui é o estilo. Agora, eu puxo essas duas partes para cima e centralizo aqui, ó. Alfinete com alfinete. Prontinho. Olha lá. Já tem o amor invertido. Agora, nós vamos para os pontos, tá? Que é muito importante. Os dois primeiros pontinhos, eu vou dar aqui, na parte de cima. Um, dois. Essa função desse ponto é fazer essa dobrinha. São doze pontos no total, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, ó. Agora, ó. Nove, dez, onze, doze. Arrumo os pontos, puxo o alfinete. Vou, seguro, olha lá, ó. Dessa forma aqui e volto. Essa volta aqui, ela vai fazer o ponto ficar exatamente do jeito que a gente quer. Aqui, eu tô trabalhando com a linha de pipa. Prefiro ela, que ela é mais grossa. E a agulha, tá? Número seis. Então, eu já tenho a mora invertida, pronto. Agora, eu vou unir com a cola quente. Vocês têm me perguntado qual a pistola que eu indico, tá? Bom, eu já usei a ramos preto, gosto e uso a da ladeira, gente, tá? Agora, eu tenho usado a pequenininha. Então, eu tô gostando bastante. A da ladeira, ela esquenta pra mim, no meu ponto de vista. Mas, então, enquanto seca, nós vamos pro próximo laço. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora as duas fitas, tá? Primeiro, a de 24 centímetros. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou selar as pontas, um pouquinho só. E vou fazer essa dobra, tá? Marcar o meio com... Ali, ó. Tudo marcadinho, né? Então, vamos lá? Vamos montar? Agora, eu pego a de 24, eu vou colocar a de 20 por cima. E vou botar um alfinete bem aqui no meio, segurando as duas fitas. A dobra tá aqui, tá? Eu quero essa parte da dobra aqui pra mim, ó. Vou fazer o mesmo com essa... Com esse outro lado aqui, ó. Ok. Também vou centralizar, tá? Fiquei isso aqui, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa parte de cima, tá? Ó, vou focar bem aqui. Vou dobrar pra trás. Ali, vou fazer essa dobra, tá? Vou pegar essa daqui, a branca de cima, tá? E vou fazer a mesma dobra. Vocês não tão vendo porque esse rosa aqui tá tampando, ó. Dobro também pra trás. A mesma dobra. Agora, vou juntar as duas pontas e vou selar juntas. Ah, Lili, não grudou. Se a sua não grudar, você bota um alfinete, tá? Vou virar essa parte aqui, ó. Vou dobrar também pro lado de cá. Tá lá. Vou pegar essa parte branca e vou fazer a mesma dobra pra trás. unindo as duas pontas igualzinha aqui, ó. Trazendo bem uma na outra. Aqui. Eu vou selar, tá? Ficando dessa forma aqui, ó. Deixa eu botar o alfinete pra vocês terem visão, ó. Ficou desse jeitinho. Essa aqui é a parte de cima. E essa daqui é a parte de baixo, tá? Mentalizo. Rosa tá aqui. Então, o que eu faço? Eu dou essa dobrinha aqui, ó. Ali. Trago. Aqui. Puxo essa ponta pra cima. Aqui eu dou uma arrumadinha, tá vendo, ó. Olha lá. E vou trazer aqui. Aí eu vou tirar o alfinete. E vou colocar de apoio. Vou fazer o mesmo com esse outro lado, ó. Olha lá. Você joga pra cá. Trazendo aqui no meio. Vou botar o outro alfinete aqui. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ali. Vamos dar uma arrumadinha, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Vamos fazer com o outro? Pego rosa. Vou dobrar pra trás. Dobri. Aí eu vou pegar o branco. Vou também fazer essa dobra pra trás. Gente. Só dobrar assim, tá? Não tem mistério não. É só uma dobrinha. Então, vou selar aqui junto. Vamos colocar aqui o alfinete. Vou fazer o mesmo aqui com o outro lado, ó. Fiz uma dobrinha pra trás. Fiz a outra pra trás. Sempre pra trás. Mas observa pra você não errar, porque vai dar diferença no laço, tá? Ok. Ficou desse jeito aqui. Nós vamos trazer novamente, ali, ó. Essa ponta aqui pra cima. Ó. Arrumando. Vamos lá, ó. Segura aqui com o dedão. E puxa essa parte aqui pra cima. Feito isso, vamos arrumar essas pontas aqui, porque essa parte não selou, hein? Vamos fazer isso aqui. Olha lá. Ficou assim. Aqui ele entra fazendo uma dobrinha, tá? E aqui faz essa continuidade. Vamos agora pegar o outro lado novamente. Então, ó. Aqui o outro lado eu não botei o alfinete, né? Peraí. Vamos colocar. Ó. Trazer novamente aqui, ali, ó. Prontinho. Agora eu faço isso aqui. Termino de dar essa arrumada aqui. Olha lá. Tenho as duas partes iguais. Agora nós vamos pegar agulha e linha. E vamos para o alinhão. Tá? De 12 pontos, tá? Ó como ficou o meio. Seis aqui e seis aqui. Começando por cima, hein? Um. Dois. Três. Ó. O quatro já pega aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Olha lá. Seis, né? Vou tirar esse alfinete. Sempre fica um do lado do outro, não em cima, hein? Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí eu puxo, tá? Fechando. Vou arrumar os gominhos aqui. E vou voltar com a agulha. Vamos lá, ó. Ele já sai todo arrumadinho, viu? Puxei. Agora eu vou dar mais uma puxadinha aqui, tá? E ó, prontinho. O primeiro já tá certinho. E nós vamos alinhavar o segundo. Então, vamos pro segundo. Doze pontos da mesma forma, né? Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxar. Agora, ó. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Tirar o alfinete. Vamos dar mais uma selada. Puxar, tá? Novamente. Voltar. Ali, ó. Ele já sai totalmente arrumado, tá? Cortar. Ok. Vamos ligar a cola quente. Ó. Fica desse jeito aqui. Olha que lindo. Perfeito, né? Vamos deixar secar. Pra montar. Então, enquanto ele seca. Vamos à montagem? Restante. Eu vou pegar a base. Ó. E vou colar o amoro invertido com a cola quente, gente. Então, eu vou pegar o amoro. Vou centralizar aqui. Colando. Olha lá. Enquanto seca, eu já vou aproveitar. Que eu gosto de colocar nesse laço, tá? O lacinho da lateral primeiro. Então, ó. Vou colocar desse lado aqui. Centralizando. Olha lá. E desse daqui. Já o outro. Prontinho. Ó. Então, os lacinhos já estão nos lugares. Olha que lindo. Já fica lindo só assim, né? E agora eu vou adaptar o do meio. Vamos lá? Ó. Ó. Vou pegar. Já coloco ele. Encaixando. Viu? Ele já entra perfeitamente, gente. Olha que coisa mais linda. Vamos pegar agora. A fita número dois. Branca, tá? Eu tô trabalhando com a Sandy. Vou virar. E vou passar um pouquinho de cola quente. Essa parte aqui, ó. Agora eu já vou passar um pouquinho aqui na lateral também, tá? Que eu quero colar essa primeira parte aqui. Então, vou já colocar a fita assim. Tá? Parei. Agora eu vou pegar o bico de pato. E vou colar ele aqui. Vamos deixar ele esfriar um pouco? Porque aí vai ficar mais fácil de fazer o acabamento. Ah, Lili, mas por que ele fria? Porque quando ele esfria, é porque a cola já voltou a sua consistência, né? Ela já tá seca. Então, vamos lá, ó. Passar a fita número dois. Ok. Aqui eu vou abrir o bico de pato. E vou dar a última volta pra fazer o acabamento, gente. Então, ó. Rodei. Pra poder finalizar, tá? Vou cortar aqui. Vou selar. Agora, eu passo cola quente aqui na ponta e cola quente aqui. Abro o bico de pato. Faço isso. Agora, abro aqui e faço isso ali. E o acabamento fica dessa forma. Olha que escândalo. Vamos colar o biscuit. Então, como o biscuit já está preparado com o feltro, eu só vou colocar agora cola quente. Tá? E vou colocar nessa posição aqui. E já está prontinho. Só vou deixar secar um pouquinho. E olha que coisa mais linda, gente. Não vou botar mais detalhe nenhum. Porque só a fita em si. O aplique já ficou de um jeito maravilhoso. Tá aqui mais uma dica preparada com muito carinho pra você. Espero que você goste. Que você se inspire. Que você produza. Mas que acima de tudo, que você acredite. Que você sonhe. Que você realize. Levanta e vá. De onde você estiver. E com o que você estiver. E acredite. E realize. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.